Fala cambada, mais um videozinho aqui ó, simples e fácil, pitchzinho, aquele lance que a gente fala daquele aditivo, lembra que tem um vídeo aí pra baixo aí, falando do aditivo, aquele rosinha que a galera gosta de colocar, né, no carro, para no posto, quem não sabe, chega lá e pede pra completar e o cara vai lá e completa aquele, a sua água com aquele aditivo de baixa qualidade, né, que você acha que tá fazendo um bom negócio. Sendo que eu já expliquei que o Honda, você compra um aditivo e aquele aditivo dura 50 mil ou 5 anos, tá, você não vai andar sempre colocando aditivo no carro quando baixar porque você vai andar com galão de aditivo, quem puder andar com galão de aditivo, show de bola, mas quem não puder, você pode completar com água que não vai ter problema, você tem 5 anos aí pra fazer essa troca ou 50 mil, tá, então assim, completar um pouco, é um pouco de água, então a porcentagem de aditivo vai ser sempre maior, tá, então vamos lá galera, se você chegar no canal agora, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, trabalho na Honda há 8 anos, sou técnico em mecatrônica, alguns cursos pelo Senai, como a injeção eletrônica, eletroeletrônica, ciclo Otto e cursos de lubrificação pela Petrobras, tá bom galera, se você chegou aí, vou te pedir ó, pra você dar o joinha, se inscrever no canal e o que você quiser aí ó, se tiver alguma pauta, algum vídeo, alguma dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários aí, sempre que eu puder, eu tô respondendo a galera, lembrando que esse canal aqui é feito pra quem é da área e pra quem não é, ou simplesmente é um dono de um Honda, pra quem é amante de Honda, pra quem tem curiosidade de saber alguma coisa do Honda, tá aí, esse canal é feito pra isso, canal é feito pra ajudar vocês, e ter essa troca, eu tenho essa troca com vocês né, eu ajudo vocês, vocês me ajudam também, que eu recebo muito bisu aí da galera também, que me passa dos problemas do carro que eles tem aí fora, sempre tá me passando, mas vamos lá pro que interessa, tá aqui ó, ó, isso aqui simplesmente, ó, é o radiador do carro, Ah Felipe, mas o radiador tá velho, tá sim, o radiador é velho sim, mas isso ali ó, tá vendo, esse rosado aí, já é o aditivo, agindo, e estourando, tá, esse radiador aqui por enquanto, ele não tá vazando, vou ver se eu boto uma luz aí pra melhorar, por enquanto ele não tá vazando, Mas ele ó, já tá com todos os sinais, de que vai estourar esse radiador, tá, aqui, ali embaixo também ó, então assim, cuidado com o aditivo que você coloca no seu carro, tá, muito cuidado, Porque, com certeza, você vai tomar um prejuízozinho aí, num radiador, outra, e isso a gente tá vendo aqui, tá, tem um vídeo aí embaixo meu, transferidor de calor do Civic, estourado lá dentro, então a gente tá vendo esse aqui, mas o transferidor lá dentro, que fica no painel, onde faz o ar quente né, girar o ar quente dentro do carro, ele acontece isso aí, e com o tempo ele estoura, pra trocar ele, é só arrancando o painel, tá, então por conta de um aditivo, que você coloca não adequado pro seu carro, você toma um prejuízo aí, de bobeira, por falta de informação, tá galera, muita gente entende, muita gente sabe, mas eu sei que tem muita gente que não tem esse conhecimento, então é pra isso que eu faço esse canal aí, e não tem problema, que você não é obrigado a saber tudo não, né, ninguém nasceu aí, obrigado a saber tudo, tá galera, eu vejo muita gente botando assim, uma dúvida e tal, e vem um cara por cima, e comenta, ah, pô, isso aí é mole, porque você não viu, porque você não leu o manual, eu sei que tem muita galera que não lê o manual, mas irmão, independente disso, eu tô fazendo esse vídeo é pra vocês aí, pra essa galera aí que tá chegando, tá começando agora, na área, tá tendo um carrinho, quer comprar um carrinho mais usado, quer ter um carrinho bom, quer fazer uma manutenção direitinha, então tá aí, esse é o vídeo pra vocês, esse canal é feito pra vocês, tá, vídeozinho simples e fácil, pra que todo mundo entenda, pra quem é da área e pra quem não é, então tá aí esse vídeo, cuidado com o aditivo que você coloca no seu carro, porque você pode tomar um prejuízo aí, e não vai ser legal, né, vai doer no bolso por conta de uma coisa barata, um aditivo de um Honda aí, custa na média aí uns 150 reais, tá, é um galãozinho de aditivo, um galãozinho desse aqui de aditivo, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tá aqui ó, 150 reais aí, você compra um galãozinho desse aí, tranquilo, que vai te, que vai colocar no seu carro aí, você vai rodar aí 60 mil, vai rodar, ô, 50 mil ou 5 anos, tá, então tá aí galera, videozinho, a galera que fala, ó, se você quiser comprar também pra quando for, é, ter que colocar, completar água, comprar um galãozinho extra e deixar no seu carro que você sempre colocar, show de bola, vai ser melhor ainda, tá galera, então tá aí, o vídeo é esse, é simples, tá, fácil, então se você gostou aí, ó, deixa o teu jóia, se inscreve no canal, qualquer dúvida aí, ó, deixa nos comentários, forte abraço!